Terceiro, sétimo dos três cavaleiros da luz. Terceiro, sétimo é o canal de emissão na linha do amanhecer. Terceiro é a força do trino. Esta força é manipulada pelo trino que transporta as barreiras do neutro. Sétimo é o poder iniciático dos ramas Kotaí-108. Terceiro, sétimo é uma linha do reino central. É a raiz do amanhecer. Este terceiro, sétimo é realizado durante sete dias ou sete noites seguidas. Se por alguma razão falhar um dia ou uma noite, é aconselhável recomeçar. Porque as forças se movimentam para o atendimento do mestre na sequência de uma contagem. Deve ser realizado sem pressa. A Nodaê, sal e perfume, significa realização na individualidade. Os três cavaleiros da luz, significa o trino de Irixim. Contagem das estrelas, significa precisão, trabalho, lei. Pérolas, significa mônus. Nêutron, não confundir com o neutrão da física. Na linguagem iniciática do homem C, Neutron é o nome da força que divide os planos vibracionais. Como proceder para a realização desse trabalho? O mestre ou nifra deverá escolher um horário conveniente para o dia ou da noite, em que deverá ser o mesmo no decorrer de todo o trabalho. Terceiro, sétimo completo. O mestre deverá providenciar sal, perfume, vela e defumador. Escolha um lugar adequado à formação do aledar, se ainda não tiver para o seu posicionamento. Após defumar o ambiente, acenda a vela, solicite permissão aos mentores e registre os objetos que deseja conquistar com a realização do trabalho ou a quem deseja beneficiar. Os pedidos deverão ser, no máximo de três, que deverão ser afirmados, registrados no início e no fim de cada sétimo. Se o trabalho for em função de uma outra pessoa, todo o trabalho, terceiro, sétimo completo, deverá ser unicamente dirigida à mesma. Ambiente pronto, faz uso do sal, anodai, e formado antenas, braços abertos em forma de invocação em mídia. Ó cimiromba dos mundos encantados, ó cimiromba meu pai, conceda-me a graça, me deixe anodai. Leia o texto que vem em sequência e, ao terminar, o Pai Nosso faz uso do perfume anodai, emitindo em seguida. Ó cimiromba meu pai, me consagre e me ionize. No primeiro dia ou primeira noite, faz-se do primeiro sétimo ao sétimo. No segundo dia ou noite, leia-se do segundo sétimo ao sétimo. No terceiro dia, leia-se do terceiro sétimo ao sétimo. É assim nessa sequência, até o sétimo, quando leia-se somente o sétimo. Tia Neiva sugeria que todos os trabalhos se fizessem sempre o registro dos pedidos objetivos que o mestre deseja alcançar com o trabalho. E que, ao término indicado à realização, o mestre Unifa procure sentar-se por alguns momentos, descontrair-se, proporcionando condições para a acomodação das possíveis forças deslocadas a seu favor, podendo logo em seguida voltar às suas atividades normais. Observações Deverá manter elevado pelo menos o braço direito, semestre sol ou esquerdo, semestre lua. Emissão e canto não é sugerido pela lei, o que não impede de emitir, desde que se anatora o impulso de fazê-la. Salve Deus! Primeiro, do terceiro, sétimo. Anodai sal. Ó, se miromba dos mundos encantados. Ó, se miromba meu Pai. Conceda minha graça deste anodaê de humildade, tolerância e amor, que irá impregnar todo o meu ser. Ó, Jesus divino e amado Mestre. Conceda minha graça deste anodaê, que na tua mão bendita a minha alma aflita te implora perdão. São os males, Jesus, que restam em mim. Pela dor que sinto, suplico a ti esta graça, que no meu peito inflama e me dilacera a alma. Ouve, Jesus, sinto que os meus ais não têm ouvido na melodia universal, não se unem as pérolas, deixando-me em ânsia de medo. Sinto a candeia em que se esvaio o azeite, deixando escura a minha pobre visão. E as estrelas silenciosamente me abandonam. Ó, Jesus, e em vez, tem feito uma grinalda dos meus pesares, minha paixão, sem que eu me dê conta da minha consciência. Não saberei libertar-me sem a tua misericórdia, sem a tua compaixão, salve Deus. Pai nosso que estás no céu e em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, se nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder por todos os séculos sem fim. Pega o perfume, né? Ó, se mirando a meu Pai, me consagre e me unísse de todo e qualquer mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, salve Deus. Segundo do Terceiro Sétimo Pega o sal, não vai? Ó, se mirando a dos mundos encantados, ó, se mirando a meu Pai, conceda a minha graça deste alubai de humildade, tolerância e amor, que irá impregnar todo o meu ser. Ó, divina estrela do céu, meu Pai se mirando. Ó, Jesus, este é o meu segundo, terceiro, sétimo, que aqui te venho pedir pela obscuridade de minha alma. Porque, Jesus, os meus desejos se confundem na desarmonia que ora sinto ao meu redor. Somente a tua grandeza poderá arrebatar o desencanto que vive em mim. Neste momento difícil de minha vida, Jesus, sinto que o meu canto se esvai na doce pressa universal. Sinto a revelação na vida eterna, mas não vejo a cura material dos poderes físicos. No caminheiro, na presença dos três cavaleiros da luz, do povo de Aruanda, do povo de Cachoeira, do povo de Oxal, se da pureza de Iemanjá, Oxalá, Olorum, Obatalá, ou seus ministros de Deus nos meus áis. Pai nosso que estás no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, se nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Anodai, perfume, ó Simiromba, meu Pai, me consagre e me onísse de todo e qualquer mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, salve Deus. Terceiro do terceiro sétimo Anodai, salvo, ó Simiromba dos mundos encantados, ó Simiromba, meu Pai, conceda-me a graça deste Anodai de humildade, tolerância e amor, que irá impregnar todo o meu ser. Ó Simiromba, meu Pai, ouve os meus roubos neste meu terceiro do terceiro. Sétimo Divino Mestre Jesus, conceda-me o poder desta graça, tão necessária a minha evolução. Não permita que forças negativas desviem meus pensamentos, tirando-me esta feliz oportunidade de realização dos meus caminhos terrestres. Dá-me, Senhor, esta graça. Conceda-me este Anodai, porque só tu poderás libertar-me, Jesus. Sei que meu sofrimento não está somente na imperfeição do meu passado, e sim, movendo-me em direção do meu futuro. Cavaleiros da luz, tende piedade de mim. Cavaleiros de Deus, ouvi meus roubos. Mãe nosso que está no céu em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, não livra-nos do mal, porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder para todos os séculos sem fim. Anodai, perfume, ó Cimiromba, meu Pai, me consagre e me unize de todo e qualquer mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, salve Deus. Quarto do Terceiro Sétimo Anodai, salvo. Ó Cimiromba dos mundos encantados, ó Cimiromba, meu Pai, com sede a minha graça deste anodai de humildade, tolerância e amor, que irá impregnar todo o meu ser. Ó Jesus, ó Cimiromba, meu Pai, este o meu quarto, terceiro, sétimo, e te venho mais uma vez pedir clemência desta minha paixão. Não tenha medo da noite na contagem das estrelas. Sopra o vento da despedida. Emite seu ventre o sol e a lua, trazendo-me nova melodia universal. Que estremeça, ó Jesus, a tempestade da vida e da morte. Faz-me sentir o contrato de tuas mãos e de tua verdadeira luz. Tire o temor do meu coração. Retire este velho negro que cobre o meu rosto. Ouve, Senhor, os meus gemidos pela tormenta que os meus conflitos proporcionam. Ouve, Jesus, ouve meus tais. Salve, Deus. Pai nosso que está no céu e em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Anodai, perfume. Ó, se mirou, meu Pai, me consagre e me unize de todo e qualquer mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, salve, Deus. Quinto do Terceiro Sétimo Anodai, salve. Ó, se mirou, uma dos mundos encantados. Ó, se mirou, meu Pai, conceda-me a graça deste anodai de humildade, tolerância e amor, que irá impregnar todo o meu ser. Ó, se mirou, meu Pai, conceda-me esta quinta graça do meu Terceiro Sétimo. Ó, Jesus, Divino e Amado Mestre, ouve o que diz minha alma. Continuo caminhando na esperança de te encontrar e obter minha graça. Pela tua misericórdia, envia os três cavaleiros da luz. A peleja é longa e requer paciência, sendo que não podemos vencer sem grande esforço. Porém, minhas forças se esvaem e meus olhos estão sem luz. Choram comigo os meus irmãos e desejam também tua firmeza, teu amor. As pérolas da lua e do sol caem sobre meu corpo e fortalecem o meu plexo, e minha alma transbordará se o teu olhar me vier. Ó, Jesus, este dia termina. O meu dia terminou. Eu me elevo a ti e todo o meu voeiro se esvai. Salve, Deus! Pai nosso que está no céu e em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos descreve em tentação, mas livra-nos do mal. Porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder por todo o século sem fim. Anodai, perfume. Ó, Simiromba, meu Pai, me consagre e me unise de todo e qualquer mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Salve, Deus! Sexto do terceiro sétimo. Anodai, sal. Ó, Simiromba dos mundos encantados. Ó, Simiromba, meu Pai, conceda a minha graça deste Anodai de humildade, tolerância e amor. Que irá impregnar todo o meu ser. Ó, Simiromba, meu Pai, venha no meu sexto do terceiro sétimo pedir mais uma vez a tua misericórdia. Ó, Jesus, esta é a noite obscura de minha alma. Teu Filho, um Espírito que te quer falar. Sou aquele que fala e cala quando deve. Por que, Senhor? Tu me conheces como o oceano conhece sua profundeza e o espaço conhece sua extensão. Só Deus conhece Deus em sua figura simples e hieroglífica. Venho te pedir a realização porque tenho tanto suspiro, porque tanto quero a realização. Ó, Jesus, dos meus desejos, das minhas necessidades e dos meus caminhos materiais, Cavaleiros da Luz, cultivai esta simplicidade que em Cristo Jesus te peça. Salve, Deus! Pai nosso que está no céu e em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos ciclos espirituais. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas se nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, com a tentação, mas livra-nos do mal. Porque só em ti está o poder, o reino e a glória. Porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder por todos os séculos sem fim. Anodai perfume. Ó, simiromba, meu Pai, me consagre e me unize de tudo e qualquer mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Salve, Deus! Sétimo do terceiro sétimo. Anodai sal. Ó, simiromba dos mundos encantados. Ó, simiromba, meu Pai, conceda-me a graça deste anodai de humildade, tolerância e amor, que irá impregnar todo o meu ser. Ó, simiromba, meu Pai, este é o meu terceiro sétimo. É tudo, meu Pai, que te revelei e o que não pude revelar nestas mensagens. Sei, Jesus, que esta dor vem para me despertar em ti. Porém, perdoa-me, sou fraco nesta carne dolorida pelos temporais, que nestes carreiros terrestres se esvaiam. Jesus, consola-me a serpente que criaste, má na força vital, porém significativa. As luzes que sinto nesta concentração são forças dos poderes absolutos que vêm ao meu encontro. Ó, Pai, minha arma não tem diante da tempestade, porém, meu plexo físico caminha com ela. Quando dissolver o turbilhão de minha parcela, este olhar triste que te implora, verás onde pôs meu coração. A hora que puder dizer, bendita em escuridão, que venci todas as trevas, da minha triste insatisfação, que me fez encontrar comigo mesmo, porque a voz de Deus se fez ouvir em mim, escrevendo este pecado e devolver meu amor. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Assim nos disseste, Jesus, querido e conquiste. Contigo caminhei e recebi a verdade. Materializaste meu sonho, porque continuo em teu caminho. Salve, Deus! Salve, povo da Cachoeira! Salve, povo de Aruanda! Salve, povo das Matas! Salve, cavaleiros de Oxóssi! Salve, caboclos da Mata! Salve, as princesas do mar! Salve, os ministros de Deus! Bolorum, Oxum, Oxalá, Obatalá! No término deste meu terceiro sétimo, peço a divina proteção dos senhores deste sétimo, cavaleiros da luz, que tenham compaixão. Pai nosso que está no céu em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. Ao nosso de cada dia, abrame-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque só em ti brilha a luz é a terra, a luz do reino da glória e do poder por todos os séculos sem fim. Manodaipe a fome, ó cimiramba, meu Pai, me consagre e me unize de todo e qualquer mal. No nome do Pai e do Filho e do Espírito, salve-nos.